Estão aqui, estão aqui comigo. Mas quero mostrar pra vocês quem tá aqui no meu colo. Olha quem tá aqui, que bonitinho. Né, Pituco? Né, Pituquim? É Pitico. Gente, eu sou apaixonado com o olhinho dele. Eu falo que é um olhinho tão doce. Eu chamo de olhinho de amendoim. É um olhinho doce, carinhoso. Né, amor? Ele ama ficar aqui no colo. Né, fi? Eu ponho todos, gente. Quero mostrar pra vocês, ó. Ai, Pituco, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Tá vendo, gente? A feridinha dele tá cicatrizando. Graças a Deus. Eu tô dando um remédio pra ele. E tá cicatrizando. Né, amor? Era uma feridinha. Não cicatrizava nunca. Eu acho que até mostrei aqui pra vocês, né? Mas tá fechando. Que bom, que bom, que bom. Né, Pitico? Eu já limpei a merrelinha dele, que eu limpo as merrelinhas desse todo dia. As remelas, gente. Eu falo merrela. Eu limpo as merrelinhas todo dia. Tem gente pulando aqui em mim. Né, Gandão? Mas ainda ficou merrelinha. Vou limpar mais. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Até mais. Né, mamãe? Mamãe tá aqui também. Tá doida? Mamãe é uma doidinha. Mãe é uma doidinha. Mãe é uma doidinha. Mãe é uma doidinha. Mãe é uma doidinha.